No mundo das histórias em quadrinhos, poucos momentos são tão impactantes quanto a morte de Gavin Stacey, a namorada de Peter Parker, o Homem-Aranha. No entanto, o que muitos não sabem é que o próprio criador do Homem-Aranha, Stan Lee, sempre odiou a decisão do roteirista Gary Conway de matar Gavin Stacey. Oi, bem-vindo ao canal Curiosidades Nerd, e neste vídeo, vamos explorar os motivos por trás da reação de Lee e como essa morte mudou para sempre o universo do Homem-Aranha. No final da década de 70, os quadrinhos passaram por uma extrema mudança no tom de suas publicações. O enredo mais infantilizado e engraçado dava lugar a histórias mais sérias e sombrias. E o Homem-Aranha não ficou de fora dessa mudança de rumo. Stan Lee, conhecido por sua mente criativa e inovações nos quadrinhos, estava profundamente envolvido na criação e evolução do herói. Quando Gary Conway propôs matar Gavin Stacey, Lee ficou chocado e desaprovou a ideia. A decisão sobre o destino Gavin Stacey foi controversa desde o início, mas Conway defendeu a escolha como uma maneira de mostrar as consequências da vida de super-herói de Peter Parker. Ele queria explorar o impacto emocional que a morte de um ente querido teria sobre o personagem e como isso moldaria seu futuro como herói. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase mais sombria para o Homem-Aranha. Contudo, Lee sempre lamentou o fim dado a Gavin Stacey e sempre acreditou que ela merecia um destino melhor, conforme confessou mais tarde. Odeio quando as pessoas mudam as origens e as várias pequenas instituições e truques que dei a esses personagens e histórias, odiei que Conway matou Gavin Stacey em Homem-Aranha, odiei isso. O principal motivo para Stan Lee detestar a ideia vem do significado que a personagem tinha para ele. Ao contrário do que muitos acreditam. Mary Jane nunca foi considerado o principal interesse amoroso de Peter, ao menos não para Stan Lee, ele sempre quis que Gavin fosse a pessoa a permanecer ao lado do herói. Gavin Stacey apareceu pela primeira vez em edição número 31 de O Fantástico Homem-Aranha, publicado em 1965, em uma história chamada Se Este É Meu Destino, nela Peter conheceu Gavin na faculdade. Ela gostou dele imediatamente, mas suas investidas foram ignoradas, Peter constantemente evitava, Gavin e todos os outros. A Tia May estava bastante doente e a saúde mental de Peter estava seriamente comprometida, o que o levou a ficar errático, irritável e distante. Stan Lee claramente pretendia que os dois personagens tivessem um começo turbulento antes de se tornarem amigos e, eventualmente, algo mais, um começo clássico para um relacionamento baseado em quadrinhos. A verdade é que Mary Jane foi introduzida como uma piada recorrente. A Tia May constantemente tentava arrumar Peter com a Mary Jane que morava ao lado, enquanto ele assumia que qualquer pessoa aprovada pela Tia May devia ser uma personagem chata, comum e desatualizada, apenas para acabar descobrindo o quão errado ele estava em O Fantástico Homem-Aranha edição número 42 de 1966, quando Mary Jane finalmente revelou seu rosto pela primeira vez. Originalmente ele iria namorar por um tempo antes que ele percebesse que Gavin Stacey era a pessoa com quem queria passar o resto da vida. Para Lee, Gavin Stacey era uma personagem querida que representava a inocência e o amor verdadeiro na vida de Peter Parker tendo sido criada para dar a ele o final feliz que merecia. Apesar de tudo, o morte de Gavin Stacey foi um ponto de virada na história do Homem-Aranha, não apenas pela perda de um personagem amado, mas também pela mudança de tom e direção na narrativa. Por hoje é só. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!